Algumas pessoas simplesmente não são como nós, não podem caminhar até a esquina para comprar um pão, serem vistas em lugares públicos e nem mesmo dormir uma noite de sono sem estar sendo observada a cada momento. Esse é o preço que as pessoas mais vigiadas do mundo pagam pelas suas posições e em alguns casos pelo seu reconhecimento. Você consegue imaginar como é a vida de, por exemplo, Kim Jong-un, supremo líder da Coreia do Norte, ou de Mark Zuckerberg? Então, deixe o seu like para fortalecer o canal, se inscreva e ative as notificações. Agora, vamos lá! Mark Zuckerberg Aos 23 anos de idade, Mark Zuckerberg já era um dos homens mais ricos do globo. Atualmente, ele é o CEO por trás da maior rede social do mundo, que vale aproximadamente 433,25 bilhões de dólares. Com um currículo desse, fica fácil imaginar que a vida do jovem Mark não é nada convencional. Por ser um figura pública de peso e administrar informações preciosas sobre pessoas, governos e instituições, Zuckerberg sempre priorizou a sua privacidade e segurança. Como muitos já sabem, ele sempre usa fitas isolantes para vedar as câmeras e os gravadores de áudio de seus equipamentos eletrônicos, evitando assim uma provável espionagem. O jovem empresário passa em média de 50 a 60 horas semanais trabalhando. E só para gerir suas contas pessoais nas redes, ele precisa contar com uma equipe de 12 pessoas. No tempo livre, Zuckerberg é bastante reservado e alega que seu passatempo favorito é ler. No ano passado, por exemplo, ele se compromissou a ler uma média de dois livros a cada duas semanas. Apesar de admirado por muitos jovens que se inspiram em seu sucesso, Zuckerberg não leva uma vida nem mesmo parecida das pessoas de sua idade. E suas responsabilidades, apesar de lhe conferir muito reconhecimento, também acabam lhe impedindo de ter uma vida normal. Donald Trump E quando estamos falando do homem mais influente do mundo, será que as coisas mudam muito? Como você já sabe, o cargo de presidente dos Estados Unidos traz consigo responsabilidades gigantescas. A partir do momento em que se recebe o título, recebe-se junto a obrigação de representar a nação mais importante do globo onde é que você vá. Para Donald Trump, por exemplo, essa missão tem sido um verdadeiro pesadelo. Trump foge do padrão de presidentes que o país já elegeu. O empresário sempre foi assumidamente um homem de negócios e um show businessman. Antes da vida política, Trump costumava atuar como apresentador de reality show e aparecer publicamente com várias mulheres. É por isso que sua vida e rotina foge tanto daquilo que geralmente se espera de um presidente americano. Segundo reportagem do El País, Trump passa a maior parte do seu tempo livre sozinho. É viciado em televisão e não gosta de ler livros. Trump não pratica atividade física, segue uma dieta calórica e tem como seu principal passatempo o Twitter e a televisão. Seguindo a lógica, quem sabe com um pouco mais de sorte não conseguimos também virarmos presidente. Bill Gates Se ser famoso já é uma tarefa difícil, imagine só ser simplesmente o homem mais rico do mundo. Além de naturalmente temer por sequestros e ameaças, um fato curioso na vida de Gates fez com que ele investisse e se preocupasse ainda mais com sua segurança. No ano de 1998, durante uma viagem a Bruxelas, o bilionário foi acertado com uma torta na cara. Apesar da aparente falta de gravidade desse ocorrido, Bill Gates percebeu que se até mesmo uma torta facilmente era jogada em sua cara, imagine o quão fácil seria para alguém simplesmente conseguir acertar de longe um projétil em sua direção. É por isso que sua casa é considerada um verdadeiro forte e todos os seus passos são meticulosamente estudados para que nada de grave venha um dia a acontecer. Kim Jong-un Nos últimos anos, o ditador norte-coreano Kim Jong-un foi cada vez mais vinculado na mídia com um dos homens mais odiados do mundo. Isso porque, graças a sua ambição e prepotência, o líder de um dos menores países do mundo ameaçou abertamente iniciar uma terceira guerra mundial contra a maior potência existente, os Estados Unidos. É por esse mesmo motivo, e por fazer exigências abusivas até mesmo aos seus próprios cidadãos, que Kim não faz mesmo o tipo de cara simpático e querido. É por isso que não nos surpreende o fato do ditador viver, por exemplo, em um regime de tensão máxima 24 horas por dia, todos os dias do ano. Segundo Ri Yong-buk, que trabalhou na segurança pessoal de Kim Jong-un, o medo do ditador de ser assassinado é tamanho que até seis camadas diferentes de seguranças fazem a sua guarda. A comida e até mesmo os copos de água que ele consome precisam ser provados e examinados para garantir que não estejam envenenados. Alegam também que Kim não confia nem mesmo na própria sombra, o que torna os seus dias ainda mais difíceis. Sua paranoia com segurança é tamanha que a punição para o que o ditador considera traição é inevitavelmente a morte. Assim, eliminando qualquer provável inimigo, ele tenta de alguma maneira se sentir mais seguro. Papa Francisco Papa Francisco é o atual representante da Igreja Católica, que conta com mais de 1,2 bilhões de fiéis em todo o mundo. Por se tratar de uma figura religiosa e representar uma instituição que é basicamente regida por regras e sacramentos, o Papa Francisco precisa cumprir severamente os protocolos do Vaticano. Esse protocolo determina desde as cores que ele deve vestir em cada tipo de ocasião, ou até mesmo a forma em que deve se inclinar ou segurar a mão de uma pessoa durante um cumprimento. Francisco, por exemplo, acorda todos os dias às 5 da manhã e realiza diariamente um culto matinal privado para 80 pessoas. Após realizar encontros políticos, reuniões e todas as suas obrigações papais, seu cochilo também é regulado, de 40 minutos a 1 hora, e nada mais que isso. Os papas não podem ter animais de estimação e devem morar junto com uma média de 50 assistentes na Casa Santa Marta, uma hospedaria dentro do Vaticano. Papas, no geral, não saem desacompanhados e são 24 horas por dia escoltados pela guarda papal. Mesmo em casa, por exemplo, guardas fazem a vigia de portas e janelas. O protocolo também exige que o Papa Francisco confesse seus pecados a cada 15 dias com um padre de sua confiança. Por fim, já deu para entender que ser Papa é viver em um regime duro e muito controlado. Beyoncé. E se você achou que apenas figuras políticas e religiosas sofriam com a pressão de uma vida controlada e vigiada, você está muito enganado. Celebridades e pessoas famosas, no geral, naturalmente perdem suas liberdades simplesmente por se tornarem um grande fenômeno e chamarem muita atenção. A cantora americana Beyoncé, por exemplo, até pode ter sua vida invejada por pessoas que realizam seu dia a dia. Mas, na prática, a rotina de uma celebridade do seu tamanho pode envolver sacrifícios que nem todos estão disportos a pagar. Beyoncé já foi eleita pela Forbes, por exemplo, como a mulher mais poderosa do mundo no ano de 2016. A estrela pop, casada com o rapper Jay-Z, é completamente obcecada pela segurança de sua família, em especial a da pequena Blue Ivy, a filha do casal. É por isso, por exemplo, que em suas turnês, Beyoncé tem o costume de recrutar um verdadeiro exército pessoal de seguranças. Para vocês terem uma ideia, apenas em sua última turnê, 500 seguranças foram contratados. No dia a dia, ela e o marido são escoltados por 16 deles. E nem mesmo em viagens pessoais ou simples idas a lojas e mercados acontece sem haver tumulto envolvido. Você conseguiria viver assim? Elizabeth II Apesar da monarquia não estar tão em alta como antigamente, com toda certeza, a vida de uma rainha não é nada tranquila e equilibrada. Isso porque, querendo ou não, fazer parte da realeza exige uma vida inteira dedicada a essa função. A rainha Elizabeth II, por exemplo, assumiu o trono em 1952, quando tinha apenas 25 anos de idade. É por isso também que ela conquistou o título de monarca com o reinado mais longo da Inglaterra. Ao todo, são 67 anos no poder. Para piorar ainda mais a situação de Elizabeth, o seu posto vai muito além da representação política. Nos últimos anos, a imagem da rainha passou a ser vinculada cada vez mais à cultura pop, aumentando ainda mais suas responsabilidades e assédio por parte de quem a admira. Não é à toa, por exemplo, que a Elizabeth predispõe de uma guarda especial que literalmente a segue em qualquer lugar que ela vá. Ela vive uma vida cronometrada. Precisa seguir protocolos reais que determinam os horários de suas refeições, as visitas que faz e recebe, como se portar, quando sorrir e demonstrar empatia, quando se pronunciar e todas as pequenas ações que nós, seres mortais, tratamos com naturalidade. Para vocês terem uma ideia de como isso funciona, o simples ato de pegar ou não na mão de alguém pode implicar em uma série de interpretações e especulações sobre sua vida política e pessoal. Um exemplo claro disso foi quando sua nora, a famosa princesa Diana, veio a falecer em um trágico acidente de carro em 1997. Na ocasião, a rainha foi duramente criticada pela mídia e pelo povo britânico, que alegava que ela não aparentava estar muito triste. A imprensa chegou até mesmo a especular se ela iria ou não chorar no funeral, o porquê dela ter continuado de férias em Balmoral na ocasião, e o porquê de ter demorado tanto para se pronunciar sobre o acidente. O que podemos concluir é que definitivamente não deve ser fácil quando até mesmo o seu choro, ou a falta dele, é controlado pela mídia e os olhos do mundo inteiro. Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Nos vemos em breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho